Olá, estamos aqui com o iPhone XR e vamos ver como você faz para ativar ou desativar a rotação automática da tela. Se você virar a tela do seu aparelho e a tela não gira aqui junto, vamos ver então como ativar ou desativar a rotação aqui da tela. Quando baixamos aqui, do lado direito você puxa a barra de notificações aqui, a barra no caso que tem estes ícones aqui de acesso rápido e aqui temos no caso esta setinha com um cadeadinho, está vendo? Essa opção aqui, ela é no caso a tecla para ativar ou desativar a rotação da tela. Então aqui no caso, ele está com a rotação aqui no caso, quando ela não está, se ela está aqui desse jeito, cinzinha e branco, está vendo? Aqui desta forma aqui, ele está ativado. Se você bloquear ela, ela fica vermelho e branco, está vendo aqui? Então quer dizer que ela está bloqueada. Vamos fazer o teste então, aqui ela está com a rotação automática da tela bloqueada. Eu vou tentar abrir aqui então, por exemplo, a calculadora, que ela gira junto, tá? Então aqui a calculadora, se eu virar aqui, ele não está virando junto, está no caso com a rotação bloqueada. Eu vou baixar aqui de novo e vou desbloquear a rotação automática. Pronto, ó, se eu viro aqui, aí a calculadora vira uma calculadora científica, por exemplo, tá? Eu volto aqui e ele desvira. Então aqui, ó, por esse acesso rápido aqui, você baixa aqui a cortininha pelo lado direito e aqui você pode ativar ou desativar. Então é desta forma que você ativa ou desativa a rotação automática aqui no iPhone XR.